Já são 18 anos de história. Nesta apresentação, realizada em novembro de 2023, a Orquestra Sanfônica de Pato Branco apresentou ao público seu novo álbum, chamado Percurso. Para quem aprecia a sanfona, sábado, 23 de novembro, a orquestra volta a se apresentar em Pato Branco, desta vez o espetáculo Música para o Povo, viabilizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Diego Guerro, regente da orquestra, fala que esta é a primeira apresentação da nova turnê. Pato Branco no sábado no Teatro SESI, gratuito, é um show bem especial para a gente, inaugurando essa turnê Música para o Povo. E como o próprio nome diz, é algo feito para o povo, e é muito especial fazer isso para o nosso povo patobranquense aqui, cidade onde nasceu a orquestra, e sempre muito especial tocar aqui, e no Teatro SESI também, que é a nossa segunda casa. O espetáculo terá aproximadamente uma hora de duração, e vai contar com músicas autorais e de outros compositores brasileiros. A gente vai ter as músicas autorais da orquestra, do nosso último disco, Percurso, e também vão ter coisas de compositores brasileiros e internacionais consagrados, Milton Nascimento, Hermeto Pascual, Sivuca, Astor Piazzola, e coisas que fizeram parte dessa trajetória de 18 anos da orquestra sanfônica. A apresentação será no Teatro do SESI a partir das 8 horas da noite. A entrada é de graça, mas é preciso chegar com antecedência. O nosso Teatro do SESI tem aproximadamente 220 lugares, então lota rapidinho, é uma tradição também, o teatro está cheio nas apresentações da orquestra. A gente vai abrir os portões do teatro às 7h20, e aí é só chegar e garantir seu lugar. A cada hora do SESI, a primeira hora de superar a feriatar. Tchau, tchau.